E aí meu amigo, e aí minha amiga, tudo bem? Eu sei que todos os meus vídeos aqui na TV do Vendedor servem para lhe ajudar. Você representante de vendas do B2B ou mesmo você do B2C. Porém, esse vídeo em específico eu quero que você, comerciante, lojista do varejo, pegue sua mão blanda e o real, pegue seu papel e anote essa dica fresquinha, rápida, para você colocar em prática e você levar para a sua equipe agora. Eu sei também que todos os meus vídeos, eles não têm uma data, né? Eles não têm uma cronologia. A qualquer momento que você assistir meus vídeos, esse vídeo que eu desenvolvo, eu sempre desenvolvo para fazer com que ele sirva para você em qualquer momento. Mas esse vídeo de hoje, ele serve para o dia de hoje, segunda-feira, dia 27 de dezembro. Olha só, você que acabou de vender muito nesse Natal, você aí que, ó, fez uma força-tarefa com toda a sua equipe, treinou, investiu na sua loja, comprou estoque, fez Black Friday antes do Natal, depois fez uma outra promoção para o Natal. Hoje, o dia 27 de dezembro, essa segunda-feira, é uma data show de bola. Para quê? Para você vender mais. A partir de hoje, sabe por quê? Porque nem todos os clientes vão voltar hoje. Muitos vão voltar ao longo da semana. Então, que tal você anotar aí, passo a passo, como você pode vender nessa semana? Como hoje, dia 27 de dezembro, é pós-natal, número 1, atenda bem as trocas. Atenda bem todas as trocas. Virão clientes, muitas vezes, na sua loja, que você nunca viu. Esses clientes ganharam o presente dos seus clientes. Quer momento mais oportuno para você atender bem, encantar esse cliente e, detalhe, fazer uma nova venda para ele? Então, o número 1 dessa dica é atenda bem ao seu cliente de troca. Número 2, se esse cara que está vindo hoje ou a partir de hoje na sua loja, ele foi encantado, Você acha que ele não vai indicar uma outra pessoa? Então, olha aí a próxima dica. Peça indicações. Olha que ciclo infinito. Aquele cliente inicial comprou de você, presenteou esse cara que você nunca viu. Esse cara que você nunca viu agora veio trocar na sua loja e ainda você pediu indicação para ele. Hã? Que tal? E número 3, terceira dica. Pelo amor de Deus, ao longo dessa semana, dê um reconhecimento para os seus vendedores. Eles ralaram muito no Natal. Então, é como se fosse essa semana, uma semana de massagem para a sua equipe. Então, reconheça, cara. Se tem horas atrasadas desses vendedores, dê a hora para ele curtir. Dê um reconhecimento em forma de bônus, de premiação. Mas também bonifique a sua equipe. Não é só na porrada que a galera do varejo, seus atendentes, seus vendedores vão ficar motivados. Muito pelo contrário. Eles precisam ser reconhecidos, precisam ser elogiados. Que tal? Essa dica rápida lhe ajudou? Bora brilhar então. Acompanhe o nosso trabalho. Tá vendo aqui? Tem um link aqui nas descrições do meu curso completo, como você pode vender muito mais em 2022 e nos próximos anos. Um beijo no coração, bora brilhar!